É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Atenção, atenção, topona O portal para viajar para outro mundo Seja aberto, então preparem-se Agora você vai ouvir e ouvir É o tel, é o elan, pegou, segura Um gesto piranha vale mais que mil palavras Um gesto piranha vale mais que mil palavras Mãozinha no joelho, cara de safado Os vídeos em cima do Mega, deixa sua família brava Mãozinha no joelho, cara de safado Os vídeos em cima do Mega, deixa sua família brava Um gesto piranha vale mais que mil palavras Um gesto piranha vale mais que mil palavras Mãozinha no joelho, cara de safado Os vídeos em cima do Mega, deixa sua família brava Mãozinha no joelho rápido, para de sapato Desfim de cima do mega, deixa sua família brava Não é o Megatron, transforma, é o Megatron que a favela escuta Não é o Megatron, transforma, é o Megatron que a favela escuta Beba, 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 beba Vão ter, com vontade de descer Passar, 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 passar Passar, 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 passar É o Megatron, transforma, é o Megatron, transforma, é a sorra da rua É o Megatron, é o DEL, é o TG, é o Elan É o Carlinhos